Sinto cansado Venha Jesus, pecador Por ti morreu lá na cruz É tempo, vem sem temor Aceita o perdão de Jesus Se vida pura desejas ouver Aceita o perdão de Jesus Ele é a fonte que limpa teu ser Aceita o perdão de Jesus Venha Jesus, pecador Por ti morreu lá na cruz É tempo, vem sem temor Aceita o perdão de Jesus Sinto não podes tuas lutas calmar Aceita o perdão de Jesus Se meus desejos não podes tomar Aceita o perdão de Jesus Venha Jesus, pecador Por ti morreu lá na cruz É tempo, vem sem temor Aceita o perdão de Jesus Venha Jesus, pecador Se com os santos te queres unir Aceita o perdão de Jesus 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 É tempo, vem sem temor Aceita o perdão de Jesus